E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place, e galera, vamos continuar aqui com o Paper Mario e o Rei Origami, beleza? Então a gente parou aqui nessa casa onde a gente destruiu o monstrão, vamos continuar aqui, vamos ver o que dá pra fazer, o que mais a gente descobre aqui nesse lugar, vamos tapar esse buraco. O negócio é tapar o buraco e ver o que a gente acha, ó, mais um cano, mais um botão de save, procurar as coisas escondidas, obviamente, aí, mais um bagulhinho, ok, conseguimos tirar aí um paninho que estava no... Olha só pra onde a gente veio, já temos aí um... um corte de caminho, né, mas... Tome-lhe! Ai ai! Tome-lhe! Vai, vem, corre! Toma! Trouxa! Matamos mais um Goomba gigante... Ó, dá pra abrir aqui! Ô Mario, mas você também já pulou mais alto, hein! The Duck! Capitão Toad! Ai, que da hora! Não dá pra abrir! E aqui só vai dar pra quebrar quando a gente tiver o martelo mais... Potente! Será que dá pra entrar aqui nessa casinha? Dá! Vamos lá! Olha só, tem um monte de moeda ali, hein! Opa! Olha! Olha, chamo mais um! Ah! Esconderijo! Tá bom! O problema é seu, cara! Aqui parece meio suspeito nessa parede! Será que ele vai ter um pulo duplo? Depois eu vou ter que voltar aqui pra pegar moedas? Ah, sei lá! Mas tem moedas ali escondidas! Vamos seguir! Como é que pega aquele baúzinho ali? Aqui, beleza! Vamos pegar! Vamos pegar tudo que tem aqui na cidade que dá pra pegar! Aí, ó! Mais cem moedinhas! Pra que sete mil moedas? Não sei pra que tanta moeda, mas... Enfim, né! A gente vai seguindo! Olha lá! Operação Tapa Buraco! Boa! Só pra vir pra cá! Opa! Aham! O que será que tem aqui? Opa! Ah não! Tá pronto ainda! Volte depois! Ok! Beleza! Tem um castorzinho ali Vamos embora, vamos embora, vamos seguir Opa Nada demais, falando de comida Vamos salvar Ah, ele sempre vai virar pro lado que eu bati Tome-lhe Ah, não acredito Sério mesmo? Era só abrir os dois, meu Deus do céu Olha só Ah, tem um cara aqui Eu tô tentando me salvar Tá, 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 tá Eu não sou o dono Habit Expresso, eu tenho tia Tá, Habit Expresso Boa Olha só Olha só Que maravilha Ai Tome-lhe Toma, seu truxópsi Caramba, eu tô Panhando com esses bichos Ai, explode aí Ai, salvamos mais um Shy Guy Não, esse não é um Shy Guy Esse aqui é aquele que estira pelo Pela boca Ó Ganhei um negócio de tesouro Colecionável Tá, 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 tá É lucrativo? Esse negócio de confeta Você tá maluco, mano? Você sentiu isso, Mario? Ah, não tem mais nenhum Destrui todos Ah, eu sou Zika, né, mano? Ó a música Ah, a musiquinha até mudou Show Beleza Bom, salvei a cidade então, hein? Esse é o meu objetivo Destruir todos Ah, dá pra entrar aqui Vamos ver Mais papel de origami Gumba Olha só Onde tem um Gumbazinho Lining them up Ah, tome-lhe Pensando que Pisa na cabeça Toma, toma, toma E toma Espetacular Não, não, não Hummer Vamos lá Agora vamos ao martelo direito, hein Aê, Nice Não sei se foi bom, mas Esperei encher bastante o poderzinho Vai Tapa o buraco aí Boa Aqui é o negócio É a operação Tapa buraco Aqui é o capitão Aventou, Gé Ei, Mario Você ainda não pula Essa altura aqui Ah, será que eu preciso Do café de velocidade? Será que dura até aqui? Isso aí Vamos testar E aí, tiozão Ah, agora tem que pagar Vamos lá Bora, 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 bora Bora, 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 bora Corre, 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 corre Ah, já acabou Não vai dar não Não, não desperdiça O Mario não sabe correr ainda Ele só anda devagarzinho É, não dá não Tá bom, vambora Não dá, não dá Por isso que não dá pra entrar pela porta dele lá Vamos ver Olha onde tem um Um cara ali Ué Como é que eu te salvo? Aham Bem bolado Já era, mano Tô salvo Isso, Red Shy Guy Você quer ficar aí? Tá bom Você quer ficar aí? Fica aí Mas tá salvo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu queria ver o mapa Ah, o mapa não mostra muita coisa não Falta mais um buraquinho Ah, aqui faltou mais um Toad Hum, interessante Tem bastante coisa pra pegar ainda Aqui nesse lugar, hein? Mil dinheirinhos Ah, dá pra ficar pegando Armando Confetes aqui, ó É pouquinho Mas é alguma coisa, né? E aí Será que eu já Dei aquela olhadinha geral? Não? Não lembro de ter entrado aqui Entrei nessa casa? Não me recordo Acho que eu entrei sim Tem um livro ali Ah é, tá trancado aqui Oh Ah É os gumbas que eu salvei Tá bom Se vocês querem ficar aí Fica aí Beleuza, Creuza Ah, acho que eu vi tudo Ah não, não vi tudo não Eu entrei no cano aqui, né? Tem um outro cano aqui, ó Pra entrar Ah, esse cano sai aqui Tá bom Vamos entrar de novo Aí aquele outro cano ali Sai lá perto Da loja de martelo Então falta só ver Aquela casa ali, né? Aqui, ó Ah, olha lá Tem um Um broco Aqui tá fechado Acessório shops Aqui tá aberto E dá pra sair pra trás Show E aí, o que tem aqui? Ahá Mais um colecionável Campspeaker Sensacional Esse joguinho aqui É legal Explorar a mesma área E ver O que você acha O que você descobre Por conta Porque o resto Vai ficar aí mesmo Não dá pra achar tudo Nunca dá Tem coisas Bem secretas Bom, aqui eu já vim, né? Já fui pra lá Já subi ali em cima O que é isso aqui? Olha só Não acredito Uma tocha Do caçada princesa Olha só Vamos dar aquele save básico, né? Só pra garantir Bom, agora eu tô satisfeito Eu acho que não tem mais o que fazer, não Tem, não Matei todos os Goomba Eu acho que tem que entrar aqui, ó Na No subsolo aqui Que o cara falou Ah, é Procura um Red guy Um Shai guy igual eu Só que não tão bonito Será que é esse aqui? Precisa de um item Pra abrir ali Será que é esse aqui? Não, não é esse não Ué? Que bizarro Será que é esse amarelo? Não, não é esse aqui Me deu colecionável Não é esse não Tá bom, vai Me dá um pouquinho de confete Ah, por isso que ele falou Que é bem lucrativo Ele disse que é muito lucrativo Esse negócio de confete Aí, ó Por quê? Trezentos pau Pra comprar um pouquinho de confete Tá, onde tinha outro Red Shai Guy que eu salvei? Não faço a mínima ideia Oh, meu Deus do céu E agora? Vou ter que olhar tudo de novo Ah, jogo Ah, vamos falar com ele ali Vamos ver se ele dá uma dica De onde tá o outro Red Shai Guy Eu não lembro não Pra mim Isso que eu salvei Tá Aqui, ó Aqui, ó Esse trouxa aí Com certeza deve ser esse Que tava sendo comido E aí, Bocó Me dá aí, vai É você Eu vim aqui pra Entregar um jantar E aquela coisa estranha Tava aqui Mas o Red Shai Tá fora do menu Isso Isso Você tem alguma coisa pra abrir ali O esgoto Peraí, ele falou alguma coisa Eu não fiz a desgraça Brick building by the port Ah, tá Perto do porto É isso? O que seria Brick? Brick building Ah, ali, ó Vermelho Deve ser isso aqui Tinha algum Red Shai Guy aqui? Não lembro não Não, aqui tinha outro bicho esquisito Aí, ó Não, não é que não Ah, é esse aqui mesmo, ó Ah, ia esquecer aqui alguma coisa É, ele consegue balançar as coisas Vai Aí Aí Hum, interessante Onde que eu tenho que pegar Olha só Uma portinha secreta Bom, se não era aqui que tinha que vir Eu achei uma porta secreta Tem uns Goomba trouxa Dá pra subir aqui? Não Ah, ali o negócio ali, ó Lá em cima Ali em cima Ali em cima Ali em cima Vamo lá Vamo lá Tum 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 Maravilha Vamo lá Última onda Eita Ah, como é que é mesmo? Não Não queria sua ajuda Não Também não queria sua ajuda Ficou tão errado Ah, meu Deus do céu Aí, assim Aí Boa Pula Tum 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 Aí Nossa Pular na cabeça de Goomba é muito bom Dinheiros, dinheiros, dinheiros Vai Faleçam Aí eu subo aqui Subo aqui Subo aqui Dá pra empurrar isso aqui? Ahá 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 Dá pra pegar Toda Essas Esparanauia Aqui Tá bom Vamo subir aqui Subir aqui Subir aqui E subir aqui Aê Conseguimos Manhole Hulk É um gancho E mais um Mushrooms Agora vamo quebrar essas caixas aqui E essa aqui também Beleza Ok Deu certo Deu certo Tá fluindo Tá fluindo Perfeitamente Olha só Brick é tijolo Por isso que eu falei Que era esse Esse building É tijolo Se eu não me engano Enfim É ali Quem tá seguindo Detonado aí Não vai ter dificuldade E aí bro Consegui É Vamo entrar aqui no esgoto Isso Vamo usar Manhole Hulk Useful itens Yes Aê garotão Sensacional Grafite underground Sub solo de grafite Tem que acender a luz Oh Que irado Bom Então vamos fazer assim Esse vídeo vai ficando por aqui Mais curto que os demais A gente vai fazer aqui A partir do grafite underground Depois pra ficar bem Separadinho Beleza Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de curtir Se inscrevam no canal Deixem um comentário E até o próximo vídeo De Paper Mario Falou Deixem um comentário